E meu amigo gringo, que não para de falar gírias de Minas Gerais. Saí lá dos Estados Unidos para vir parar em Cana Verde. O que que ele fez fazer em Cana Verde? Ó meu filho, está na hora de rebentar a pimenta, né meu filho? Ó, pimenta demais, sou eu. Ô, todos fizeram um ordem, não precisa, vocês não reconheceram a fazer, meu filho? É, vai ser bom demais da conta, sou eu, porque aqui está calor demais. Um ordem, não precisa, vai. Ele está falando igualzinho o Merson. Nossa, rebenta é bom demais da conta, sou eu. Você vim de quem, pimenta? Chupa, gringo! Não, 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 filho. Quem desce o mordete, sim, o cara está bom. Põe, malacota, sou eu. Mano, malacota. Rebenta, está rebenta na letra mesmo. Não, não, não. Rebenta, não tode. Quem pode, tode, minha filha. Gol, gringo, mordete, sempre preciso. Fecha a boca, cala a boca, minha xerique, aqui. Pum, domingo, sou eu, meu filho. Papai.